Olá, a campanha Seja Solidário foi implantada em Matão. A ação consiste em doações espontâneas, a Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer e a Casa de Apoio que acolhe os matonenses em barretos. Na última folha do carnê do IPTU 2020, contém todas as informações da campanha, inclusive os números das contas para os depósitos. As doações podem ser feitas no Banco do Brasil, na Caixa Econômica ou nas casas lotéricas. Para mais informações, é necessário entrar em contato com a Associação Paulista Feminina de Combate ao Câncer. O telefone é 3384-2020 e o endereço é Avenida 15 de Novembro, número 281, no centro. Vale ressaltar que a associação ajuda pessoas carentes com câncer e que a entidade sobrevive de doações. Então, a sua ajuda é muito importante. Até logo!